Decidi o que cê quer da sua vida Tô precisando saber pra poder levar a minha O ponteiro desse amor marca pouca gasolina E beijar de qualquer jeito, quase nunca é de língua O que no seu corpo ele não me respondeu Fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo virar a cara pro meu Estratégia pra me deixar de ignorar Fazia parte, cê queria que eu terminasse Pra saudade me cobrar mais tarde Não vai ter colher de chá Se não me quer, deixa eu de lado E se for sair, deixa claro Se é fim, eu intervalo Pra quando eu tiver com alguém nos amarço Bem dado, cê não vir me enchendo o saco O ponteiro desse amor marca pouca gasolina Me beijar de qualquer jeito, quase nunca é de língua O que no seu corpo ele não me respondeu Fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo virar a cara pro meu Estratégia pra me deixar de ignorar Fazia parte, cê queria que eu terminasse Pra saudade me cobrar mais tarde Não vai ter colher de chá Se não me quer, deixa eu de lado E se for sair, deixa claro Se é fim, eu intervalo Pra quando eu tiver com alguém nos amarço Bem dado, cê não vir me enchendo o saco Pra quando eu tiver com alguém nos amarço Bem dado, cê não vir me enchendo o saco No almoço Não vai ter com alguém se amar Obrigado.